Olá meus amados, hoje é dia 19 de fevereiro e nós seguimos juntos aqui no nosso Diário Espiritual da Fé. Como é bom ter a Tua presença, a Tua companhia aqui para juntos partilharmos estes conselhos preciosos do livro Imitação de Cristo. Hoje nós vamos terminar o capítulo 5 da segunda parte rezando juntos a oração que fica no final do capítulo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração Meu Senhor Jesus Cristo, que quiseste ser atado pelas mãos dos maus, rompei as cadeias de meus pecados e prendei-me de tal forma com os vínculos da caridade e de vossos mandamentos Que as potências de minha alma e de meu corpo não escapem para cometer alguma coisa que seja contrária à vossa santa vontade. Amém. Que linda esta oração, né? Então que nós possamos viver a caridade e os mandamentos E assim que as potências da nossa alma e do nosso corpo não cometam alguma coisa que seja contrária à vontade do Senhor É uma oração pedindo Senhor, me dê as forças Porque eu sei das minhas limitações, você também Eu conheço muito bem Quando a gente se conhece por dentro, a gente sabe direitinho quais são as nossas fraquezas As nossas misérias, onde é que a gente escorrega, né? E é ali que nós temos então que pedir a graça de Deus É ali que a gente tem que fazer a oração mais profunda Dizendo, Jesus, eu sei o que eu preciso melhorar E eu te peço a sua graça Que o Senhor me fortaleça Para que eu não caia nesse aspecto Mas para que eu consiga realmente fazer em tudo A sua vontade e o seu bem querer Que linda esta oração, né? Que nós possamos então colocar isso em prática na nossa vida Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém